Mano, os caras votaram a 50 mil, mano. E aí eu fui jogar contra o Santos pela primeira vez no Maracanã, onde eu fiz um golaço. De cobertura? É, ou de cobertura. Nossa, nojento aquele gol, mano. Foi um golaço. O cara, o bagulho bateu no... E aí o povo falou, vai comemorar, não vai comemorar. Mano, eu ia comemorar o gol normal, porque, pô, joga no Flamengo, gosto do Flamengo, também gosto do Santos. Eu comemorar o gol, vai mudando o quê? Verdade. Eu acho que... Porque o respeito é muito mais do que isso, irmão. O respeito é o que tá no teu coração, o que você faz pelo time. Eu acho que respeito é comemorar, você acredita, mano? Você respeita a camisa que você tá vestindo e também, mano, enquanto você vestir a do Santos, você faz a gola pro Santos. Mas quem disse que não comemorar é respeito? Pra mim, respeito é muito além do que isso. Eu não gosto desse bagulho de não comemorar. Ah, eu comemoro o gol, tô respeitando a torcida? Não, tô comemorando o gol, pô. E eu acho que o áudio de você não comemorar também fica estranho, né? Fica estranho pra sua torcida, né, Bascar? Caralho, você fez a parada mais importante do bagulho, só caiu, os caras ficaram putos comigo. Até aí, beleza. Fui jogar na Vila. Aí eu falei assim, mano, tô em casa, tô de férias, último jogo do ano, entrei na Vila grandão, né? Falei, porra, os caras gostam de mim, mano. Os caras gostam de mim, mano. Os caras me xingaram o jogo todo, irmão. Eu fiquei muito puto, mano. E a Vila é pertinho, dá pra ouvir? É, os caras me xingaram o jogo todo, falei, mas o que que eu fiz, mano? Eu não fiz nada. Na época que eu saí do Santos, o Santos também me procurou pra renovar. Porque o Santos não tinha condição de fazer o negócio com a Inter. Então, assim, eu não tive escolha. E quando surgiu o Flamengo, era o time que eu sempre tive vontade de jogar lá no Rio, nada a ver com o Santos. E aconteceu de eu ir. E os caras me xingaram muito, mano. Aí eu fiquei puto, mano. Aí eu falei, ah, é? Então, beleza. Toma. Esse jogo a gente perdeu. Mas depois de sair, eu fiz três no Maracanã, fiz três na Vila. Foram me xingar. Jogar com raiva é mais... Eu gosto muito. Eu prefiro. Sério? Sério? Fazer amor a gente faz em casa, pô. Verdade. Jogar com raiva, com vontade, pô. Mas isso que... Eu já fui em alguns estádios, do lado eu vejo o torcedor xingando. Vocês escutam alguns xingamentos assim? Ah, escuta. Eu acho que não... Todos impossíveis, né? É, todos impossíveis. Só se for o estádio todo. Mas às vezes você... Mas às vezes você deve escutar uns bem pesadaços. Não, mas porque, pô, aonde eu vou o nego me xinga, pô. Flamengo e Corinthians. Vou lá entrar a quera, meu Deus. No campo, ah... Não tem como tu não ouvir. Nossa, mas se eu fosse jogador, às vezes eu ouvia um e eu falo, o que foi, caralho? Tem que ter um psicológico muito bom, né, mano? Mas aí, tipo, mano, eu pego isso como motivação e falo, ah, é? Então, beleza. Então... Mas também quando eu fizer o gol, vocês vão... Vocês vão ver. Vai ter que ver. Eu vi que teve esse lance quando você comemorou um gol contra o Corinthians. Aí os caras falam, mas comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians. Aí você falou, só tem torcida do Corinthians. Por que eu faço o quê, mano? Mano, os caras acham que fazer gol é você escolhe o momento, aonde, pra onde. Onde você vai olhar. O gol é o melhor momento do futebol, irmão. Todo mundo tá ali pra aquilo. Tá pra quem no jogo? Pra ver o gol. Então. Comemore e foda-se. Foda-se. Deu um polêmico aí? Não quer ficar puto, faz ou não fazer gol. O repórter foi perguntar pra ele. Você comemorou o gol na frente da torcida do Corinthians? Ele falou, mas você viu que só tinha a torcida do Corinthians? Porque nesse jogo, exclusivamente, os caras parecem que não liberaram a torcida do Flamengo, mano. Teve um também no Allianz, tacaram a cadeira em mim, o caralho. Caralho. Os caras gostam de você. Os caras, pô, os palmeirenses me amam, mano. Tacaram o bagulho em você, mas você citou? Tacaram a cadeira em mim. Não, não, não. Tacaram a cadeira em mim. E não tinha a torcida do Flamengo. Então, tipo assim, mano, a gente não tem culpa do que rola, tá ligado? Eu vou fazer o gol, não vou comemorar o gol? Tá louco, nada a ver. Eu respeito todas as torcidas, todos os times. Tu nunca vai me ver falando assim, pô, aquele time lá é isso, aquele time lá é aquilo. Nunca vou falar isso. Eu respeito. Já vai falar de algum jogador? Não falo de algum jogador, se o jogador é ruim pra caralho, se o jogador é aquilo, eu não faço isso. O que eu faço é o gol, o que eu faço é gol e ganhar os jogos. Agora os caras ficar puto comigo. Você faz o que você tem que fazer. É. Então vou parar de fazer gol. Vou parar de comemorar. É, não vou comemorar mais o gol. Mas, ó, você falou específico desse jogo que você estava sem torcida do Flamengo. Pra você faz muita diferença, mano, jogar sem torcida? Ah, muito, mano. Deve ser estranhão, né? Ah, muito, mano. Imagina fazer show sem plateia. Credo. Pô, você deu o melhor exemplo. Melhor exemplo, mano. Mas, é, não. Melhor exemplo. Mas eu pensei, não, mas pelo menos o jogo está sendo transmitido. Ah, mas a vibe, né, mano. Eu sou muito disso, sabe, assim, da vibe da parada. Então tem jogos que tu entra no Maracanã e fala, caralho, hoje o clima está hostil. Está pra mim hoje. Hoje está gostosinho. Entendeu? Então, e eu gosto desse clima, assim. Então, quando eu vou jogar fora de casa... Então você gosta de jogar clássico pra caralho. Ah, eu amo essa parada, mano. Ah, mano, todo jogador gosta, eu acho, mano. Acho que eu jogo mais da hora, mano. Pô, jogar um Brasil e Argentina, jogar um Brasil e Uruguai, fazer gol. Pô, mano, a gente vive pra essa parada, mano. O país te olhando. Mano, e você não fica... Ultimamente, você não fica mais nervoso, por exemplo, na final da Liberta? Você entra ali, você não fica, tipo, com frio na barriga ainda? Pô, mano, eu sou muito frio, mano. Eu sou muito frio, eu não fico, mano. O que acontece comigo, eu sou sempre depois do jogo, sabe? Quando acaba o jogo, aí eu fico... Aí eu tenho que ir pro quarto, aí eu boto um rapzinho... Assimilar a parada. Pra assimilar a parada, entendeu? Mas antes dos jogos, nunca, mano, nada? Sério, mano? Nada, mano, zero. Pra mim, zero. Caralho, mano. Nossa, eu ia estar todo cagado, viado. Você ia estar todo cagado. A gente entrou aqui, você estava conversando ali igual. Você entrou aqui, sentou e fez. Mas, então... Não, pera aí. É com futebol, né? É verdade. Mas é a minha parada. Entendi. A minha bobagem é jogar bola. Mas, porra, mas você... Não, mas tem certos jogos que sim, óbvio. É. Vamos, porra, vamos jogar uma Copa do Mundo. Porra. É uma parada diferente, sabe? A gente foi jogar o Mundial lá contra o Liverpool. Sim, tu sente assim, porra, mano. É um jogo importante, porra. É um jogo diferente. Você está esperançoso pra essa Copa? Eu estou, mano. Você quer ir pra caralho? Quero muito. É o meu maior sonho, mano. Sério? É. Se não for, é loucura. Também acho. O que você acha? Eu acho que eu tenho que continuar fazendo gol. E aí esse B.O. Não vai ser meu, né? É verdade. É porque se você for artilheiro, o cara vai falar o quê? Aí se não quiser convocar, tem que respeitar, né? Mas eu acho que tem que fazer a minha parte. Acho que a minha parte é importante, né? Sim. Mais uma frase que meus amigos falam. Qualquer... A gente não controla as coisas. A única coisa que a gente controla é o que a gente faz. O que os outros fazem... Mano, esses caras estão andando muito com negrete, velho. Vem, toma um gole e fala a frase. É, então. Mas como... Ô, muita gente fala da seleção e eu queria saber, você que joga lá, como que é o clima, o grupo? Porque a galera fala assim... Ah, é muito bom, né, mano? É muito cara foda junto, né, mano? É muito cara foda junto. Muitos caras que têm experiência, que dão a vida pra estar ali, pô, mano... O maior sonho nosso é estar na seleção, mano. É um bagulho, chega lá no V-Chart, tem tua camisa amarela ali com teu nome, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que comigo, assim, me mexe muito, mano. A seleção é uma parada que mexe comigo demais, mano. Assim, todo jogo pela seleção, eu fico, caralho, a seleção, mano. É um bagulho muito... É o ápice pra você? Pra mim é o ápice. Mesmo se você ganhasse um melhor jogador do ano, alguma coisa assim? Não, mano, acho que pra mim é o ápice, mano. Eu acho que não me importa jogar lá fora, mas jogar na seleção... Ah, jogar na Champions League, porra, irado. Muito foda, mano, muito foda. Jogar no Barcelona, no Real Madrid, jogar na Inter de Milão, jogar no Benfica. Muito foda, mas é a seleção, mano. Copa do Mundo. Nossa, isso deve ser do caralho, mano. Imagina a sensação de entrar numa final de Copa do Mundo, mano. O Cafu. Imagina, ó. O Cafu teve aqui esses tempos, mano. Imagina, mano. Deve ser muito bom. Porque, assim, é surreal porque, sei lá, tem uma galera que... Todo mundo jogou bola, mano. Todo mundo queria jogar na seleção. Porra, todo mundo, cara. Todo mundo. Ainda mais no Brasil, cinco vezes campeão. Botar amarelinho ali no corpo, que é isso? Podia ser...